Para quem quer se formar e não tem tempo a perder, a graduação semipresencial UNINTA é perfeita para fazer. Uma modalidade de ensino inovadora que alia o melhor conteúdo digital com práticas presenciais semanais, ministradas por professores qualificados. Uma graduação dinâmica com nota máxima no MEC, que junta teoria e prática de modo flexível e moderno para inserir o estudante desde cedo na sua profissão. Graduação semipresencial UNINTA. Graduação o tempo todo, para quem não tem tempo a perder. Acesse e inscreva-se. www.semipresencial.uninta.edu.br